Eu quero apresentar para você hoje, os grandes pregadores falam sobre santidade. Esse é um livro fantástico, um livro que a gente tem a alegria de trazer para disponibilizar nas livrarias e para a igreja brasileira. Isso porque ele reúne quatro dos maiores pregadores dos últimos dois séculos, reunindo para falar sobre um dos temas que eles são referências a falar. George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards e Charles Spurgeon. Esses quatro foram o John Wesley, o Whitefield e o Jonathan Edwards, eles foram contemporâneos. O George Whitefield, John Wesley na Inglaterra e o Jonathan Edwards nos Estados Unidos. Depois, Spurgeon já está um pouco depois, pelo menos ali cem anos depois, mas são homens que falam e têm propriedade, base sólida para falar sobre santidade. O livro é dividido aqui em três partes. A primeira parte é os quatro falando sobre doutrina, a segunda parte sobre religião interior e a terceira parte sobre santidade prática. Ele é muito bacana porque ele tem essas divisões. Então, aqui em doutrina, você vai falar sobre o poder do Espírito Santo, o pecado em quem crê, a tripla santificação, a transmissão da luz divina à alma. Depois, na religião interior, o conhecimento cristão, pensamentos errantes, o andar com Deus, Deus é glorificado na dependência do homem. E na parte de santidade, na prática, o uso do dinheiro, John Wesley falando, o grande dever da religião em família com George Whitefield, e a necessidade e os benefícios da sociedade religiosa. Ele é feito, nós trabalhamos ele em uma edição super especial, com papel creme. Um cuidado nele na capadura, vocês vão ver aqui que ele tem um aspecto de vitrais. A pintura dos quatro personagens, para você colocar aqui na capa, ele remete a uma pintura em pincel e uma tela. E ele ficou super bacana. Ele é indicado para a liderança, ele é indicado para homens, mulheres, jovens para ler. Todos nós deveríamos ler esse livro. Nós vamos aprender muito. George Whitefield, ele foi um, diríamos assim, aquele que fez história na maneira de pregar. Porque lá no ano 1740, ele foi o primeiro pregador a pregar em público. Ele acabou pregando em várias regiões, lá da Inglaterra, Irlanda, também depois com John Wesley, nos Estados Unidos. Ele pregava nas praças, às vezes para 6 mil pessoas, 8 mil pessoas. Ele chegou a lotar em Filadélfia, 12 mil pessoas. Em Boston, mais de 23 mil pessoas paravam para ouvir ele falar. Ele era um homem inteligentíssimo. Ele se formou na Universidade de Oxford. O Jonathan Edwards, ele foi o grande pregador dos Estados Unidos. Ele começava a pregar antes de terminar, as pessoas estavam chorando, entregando a alma para Cristo. Ele também é um homem inteligentíssimo, um pródigo. Se formou muito jovem, fez faculdade de Yale. Spurgeon, vocês já conhecem de outros livros. É considerado o príncipe dos pregadores. Também na Inglaterra, no tabernáculo, pregava para muita gente. 10, 12 mil pessoas paravam para ouvir ele falar. Por uma hora e meia, duas horas, publicou muito, mais de 130 livros, mais de 3.500 sermões. Então, assim, são os quatro gigantes que falam sobre santidade, sobre relação com Deus, sobre você dar a sua alma, você mergulhar na presença de Deus, em pureza, santidade. E eu acredito que é um presente isso daqui, sabe? para todos aqueles que leem, porque na busca de santidade, você precisa de referências e referências de pessoas que realmente caminharam muito próximos e muito fundamentados no que se diz respeito à santidade, segundo a palavra de Deus.